A raça humana, ela é uma cria dos homens diante de um plano divino. E se a gente entender que a Terra é um chakra, como temos os nossos, a Terra é um chakra do sistema solar, um chakra da Via Láctea, e a Via Láctea, por sua vez, é um chakra de um outro sistema. Então, quando a gente entende que tudo é uma grande hierarquia, a gente entende que a passagem pela Terra é um planeta escola. A gente volta para o que você falou, que foi muito interessante há um tempo atrás, que é aquilo, qual é a conta que algumas pessoas do mundo espiritual, sim, grandes videntes aí, sabe, eu fico brincando. Inclusive, eu pedi para parar de subir. Eu tive uma conversa com eles e falei, olha, em novembro, eu falei, olha, obrigado por tudo, mas eu sinto que eu tenho que servir mais na Terra. Eu estou muito aí e o meu trabalho é mais na Terra. Então, eu vou pedir que eu pare de subir. E nunca mais tive um evento desse. Foi muito especial. É uma conversa como a gente tem com você, como eu falo com você aqui agora. Pô, tem uma coisa aqui para te dar. É sim. Então, e aí, e aí, Brunão, o que dizem é que, e eu acredito, muitas pessoas que estão fazendo a passagem agora em Covid, com Covid, e que farão as passagens com eventos naturais. Gaia, quando um vulcão explode na Indonésia, e um tsunami acontece, muitas pessoas fazem a passagem, Gaia não está preocupada ou com pena dessas pessoas, porque Gaia não acredita na morte. Essas pessoas que fizeram a passagem, vão só continuar essa caminhada em outro lugar. Não existe morte. Então, não existe um remorso de Gaia. A gente tem que ajudar todo mundo. Claro, tem que ajudar todo mundo. Mas quando a gente entende que nós somos seres infinitos, é aquela frase do Peter Pan. Está no Peter Pan essa frase. Ele fala essa frase, inclusive. Morrer deve ser uma aventura maravilhosa. Olha a conexão dessa alma. Olha o recado desse cara que traz as fadas para o nosso mundo, o Disney. Entendeu? Então, assim, o que acontece é que muitas pessoas fazendo a passagem, e muitas farão, porque muitas coisas acontecerão na Terra ainda, as pessoas falam assim, coisas ruins? Não sei, ruim é um julgamento. Por que é ruim? O que seria ruim? Eu fazer a passagem? Gente! Você imagina, se a Terra da doente, e a gente vai ter que agora curar a Terra, e isso faz parte da cura, a gente trocar de corpo, ou qualquer coisa assim, não faz diferença. Na verdade, a Terra está se curando. A Terra não precisa da gente. Isso é uma questão muito curiosa. O ser humano, ele tem muito ainda isso, de achar que a Terra não precisa da gente para nada. Sai todo mundo de São Paulo, daqui a 100 anos você não vê um prédio, é só verde. A água está limpa, os pássaros voltaram, vai ter onça andando por aqui. Gaia não precisa de nada para a gente, para nada. Gaia é como algumas civilizações chamam a Terra, como a espiritualidade chama a Terra. A Terra é o nome da Terra, da civilização terrana ou faciana, que vive na face. Então, o que acontece é que... Você acredita também nos povos intraterrenos? Bom, você se comunicou quarta com eles. Eu adoro falar... Olha, cara... Você fez cara de quem você encontrou em contato. Não, não, não... Bom, teve um dia que eu acordei com uma voz. Uma voz de uma mulher, muito doce. É porque é muito lindo o mundo, cara. É muito lindo esse lugar, cara. Esses lugares que... São muito lindos. Mas é aquilo, é a frequência que você atrai, bicho. A vida... O poeta, o Vinícius dizia isso. O Vinícius de Morais falava... Qual lente que você usa para ver o mundo? Você quer que o mundo seja uma bosta? Ele vai ser uma bosta. Você quer que o mundo seja incrível? Ele vai ser incrível. Ah, mas as pessoas fazendo a passagem nas guerras... Ok, vamos ajudar como a gente pode fazer. Entender que isso é um processo de limpeza, de purificação delas mesmas. Qual que é o jeito bom de morrer, né? Que elas escolheram... Qual que é o jeito bom de morrer, o jeito certo, de ter errado? Não tem, porque não tem certo e errado. Todo mundo vai morrer, né? Vai sair daqui. Brunão, certo e errado? Não existe. O certo e errado... O que é para mim errado, que é uma pessoa tirar a vida da outra, talvez para alguma pessoa que seja um matador, seja o certo. Ele não está preocupado em ter algum remorso ou não. O nível da volatilidade das coisas... Existem muitas verdades, é o que eu falo. São muitas as verdades. Então, assim... As pessoas que estão fazendo a passagem aqui... Muitas... Que tenham algo para colaborar com essa nova terra... Voltarão e voltam aí as crianças índigos, as crianças cristais, as crianças que são microcomputadores em forma de criança. E eu fiz uma partilha sobre crianças da nova era, onde eu falo assim... Aprendam com seus filhos. Tentem ensinar o mínimo. E aprendam com seus filhos os pais das crianças da nova era. Isso a gente já percebe, né? Essa diferença de consciência. E você acha que, por exemplo, um cara como... Não quero baixar a frequência, mas um cara como Putin, por exemplo. Alguém que tem uma responsabilidade sobre a humanidade. Essa pessoa, ela tem o mesmo nível de consciência da gente? Ela sabe muito mais coisa? Tem planos por trás? Dentro desse Star Wars, Bruno? Ou esse cara é simplesmente inconsciente? Ele é só uma... O que que passa por uma pessoa? Porque... Pra quem tá conectado com essa vibração, isso é inconcebível. Você fazer mal a um ser. Imagina você fazer mal com uma decisão, a uma comunidade inteira, um país inteiro. É, perguntaram pro Dalai Lama, né? Sobre... O Dalai Lama entende. Sua santidade entende. Que os tibetanos, há milênios atrás, há anos atrás, séculos atrás, mataram muitos chineses. E agora vem o payback. Vem o karma. Ali tem aquela frase que eu acho incrível, que é muito divertida. Sim, karma, ônibus do karma. Ele pode até atrasar, mas ele passa. Ele passa. Então, quando a gente entende que pra toda ação é uma reação e que pra tudo que acontece houve alguma coisa antes, porque o ego... O ego não pressupõe vidas passadas nem vidas futuras. O ego que é a matéria aqui e agora. O ego deseducado. Porque o ego é o que vem dar a essa divindade dentro de nós, individualidade. Nós temos o divino dentro de nós. Pra convivermos nesse planeta de terceira dimensão, não basta só o divino. É necessário a individualidade. Que ela pode ser uma individualidade completamente aquariana, no sentido de que eu vou dividir o que eu tenho com as pessoas que precisam, eu vou ajudar aqueles que precisam, eu vou tentar vibrar na melhor faixa. Eu não quero mal a ninguém, eu não quero fazer mal a ninguém, eu quero espalhar pro máximo de pessoas que eu puder sobre a espiritualidade e sobre a vida no cosmos. O Chico Xavier, por exemplo. Você pode vir um Chico Xavier ou você pode vir uma outra coisa. Então, quando vem um Putin, quando vem uma pessoa que está causando isso, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, o que fizeram? O que vem antes? O que vem antes? A pessoa nasce, a gente não sabe de onde ela veio. Sim, o que veio antes pra isso estar acontecendo? Porque eu olho pro mundo com uma visão espiritualista, eu não olho pro mundo com a visão, aquilo que o Trigueirinho fala, que é um gênio. É um grande, talvez um dos maiores filósofos espirituais da história do planeta, da história da humanidade. O Trigueirinho fala, quando você olha pro mundo sob as leis humanas, é olho por olho, dente por dente. E olho por olho, acabaremos todos cegos, bicho.